Olá, amigos e amigas de Jabuticabau. Aqui quem fala é o ministro Aloysio Mercadante de Educação. Para mim é uma honra deixar uma mensagem onde o candidato a prefeito sempre manteve comigo uma profunda relação de amizade, de trabalho conjunto, de companheirismo. Quero que todos saibam que tem para o Jabuticabau um carinho imenso e que vocês poderão sempre contar com o meu apoio e compromisso. Que todos estejam certos que poderão contar com o nosso empenho para avançar cada vez mais a educação em Jabuticabau. Tantos recursos vocês já receberam do presidente Lula e agora da presidenta Dilma. Peço que essa cidade querida reconheça todo esse trabalho e eleja esse grande homem público que já foi prefeito, professor universitário, suplente de senador, líder da bancada estadual, que tem uma longa militância, vivência pública e que fará uma parceria cada vez melhor com o governo da presidenta Dilma. Portanto, nessas eleições, elejam Bacarim, prefeito de Jabuticabau. Vote 13 com convicção e segurança.